Fala galera, aqui falo Rafa, do meu canal, Dinossauros Robôs vs... Então eu sou assim, ok? Vamos lá. Fala galera, aqui falo Rafa, do meu canal, Dinossauros Robôs Rafa, do meu canal, Dinossauros Robôs Rafa, do meu canal, Dinossauros Robôs Iguanodon, Diorampachi, Sargento, Kentrasops, Tyricosaurus. Iguanodon, Diorampachi, Sargento, Tyricosaurus, 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 Tyricosaurus. Iguanodon, Diorampachi, Sargento, Tyricosaurus, Tyricosaurus. Iguanodon, Diorampachi, Sargento, Tyricosaurus. Iguanodon, Diorampachi, Sargento, Tyricosaurus, Tyricosaurus. Iguanodon, Diorampachi, Sargento, Tyricosaurus, Tyricosaurus. Iguanodon, Diorampachi, Sargento, Tyricosaurus. Estimulado Aqui eu vou usar o robô E a mão lança o robô E a mão lança o robô E a mão lança os robôs Escolhi um E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL